Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês mais um sistema tático, o 5-3-2. O 5-3-2 foi utilizado recentemente numa Copa do Mundo pela equipe da Bélgica e agora, depois dessa variação, mais de uma variação do sistema tático, está sendo utilizado por várias equipes no mundo todo. Eu vou apresentar para vocês agora, lá no meu computador, no meu quadro tático. Vamos até lá. Esse sistema 5-3-2 que nós vamos apresentar aqui agora na tela do computador, nós vamos mostrar para você as características individuais de cada jogador em cada função e também as vantagens e desvantagens desse sistema tático. Características individuais, eu fiz um vídeo passado, falei um pouco sobre o sistema tático 5-4-1. A linha defensiva é composta com jogadores mais de características defensivas, que são bem determinantes aqui nesse sistema tático, onde você pode fazer uma variação, principalmente quando você tem uma marcação pelo lado, onde você... quem vai ter que fazer esse primeiro combate é sempre o ala, o lateral do lado. E aí, por exemplo, quando você vai para a direita ou a esquerda, aí se faz o balanço, se faz um balanço, porque esse marcador, esse ala, ele pode estar bem adiantado e aí ele pode fazer essa movimentação, esse balanço da linha defensiva. Juntamente com os jogadores de meio, que fazem também aqui uma... como se fosse uma movimentação para se fechar o corredor e aí depois se volta novamente para uma linha de 5. Aonde a característica defensiva que nós temos que mais ter é de antecipação, tem que ter muito sentido de cobertura dos zagueiros e também dos laterais, também dos alas, eles precisam ter essa noção desse sistema de cobertura. Precisa também ter uma visão muito de fechar os corredores, fechar os corredores o mais rápido possível, antecipação, ter, por exemplo, a capacidade de velocidade, né, para não tomar uma bola nas costas, por exemplo, e bom cabeceio, bom cabeceio para que possa dar uma segurança defensiva mais nessa condição de uma linha de 5 de zagueiros. Os meio campistas, eles precisam ter capacidade principalmente e velocidade para poder fazer a transição ofensiva, né, aonde você tem que ter uma característica de marcação também desses três jogadores, principalmente quando eles fazem um balanço ali na frente da linha, né, com o jogador do lado, né, tendo um pouquinho mais de combate ali, né, fechando o corredor junto com o ala e com o zagueiro do lado e também saindo um pouco mais para o jogo, né, saindo um pouco mais para dando apoio um pouco mais para os atacantes na situação principalmente de transição ofensiva. Os dois atacantes, né, eles precisam ter muita mobilidade porque eles têm muito espaço pelos lados, né, porque a chegada dos alas nessa condição ela é um pouco debilitada nessa situação, né, nessa condição. Então, esses dois atacantes, eles têm essa condição de ter liberdade de movimentação, trocas de posição, ter velocidade e entendimento também de atacar, quebrar a linha adversária, principalmente quando esses jogadores do meio, né, estão vindo, né, por exemplo, conduzindo uma bola por dentro, né, esses atacantes eles abrem para poder criar espaços para que eles possam fazer uma movimentação em diagonal, né, quebrando linha, né, principalmente quando esse jogador está levando a bola ou então com apoio, né, de dois, né, dois meias, por exemplo, né, abrir mais possível, né, para poder fazer uma movimentação, né, quando essa bola, por exemplo, tiver com esse meia trazendo essa bola para a transição ofensiva, para o contra-ataque, é, o jogador, principalmente o jogador contrário, ele tem essa condição de fazer essas infiltrações para receber essas bolas quebrando as linhas adversárias. geralmente, quando se joga nessa situação, nesse sistema tático, né, as equipes, é, tendem a abrir, ter, criar a amplitude para que eles possam circular mais a bola. Aí é uma das vantagens desse sistema, né, porque quando se existe, né, espaços da equipe adversária, quando eles estão em amplitude, né, é, cria-se uma falta de cobertura, uma falta de, de, de apoios, né, defensivos, né, cobertura nos setores, e aí facilita para os atacantes, né, que estão na frente, né, principalmente depois que se recupera a bola, né, se a equipe adversária não tiver uma transição defensiva ideal, é o tipo de sistema tático, que ele é muito, 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 muito conciso na, muito consistente, né, na parte defensiva, né, mas também na parte de contra-ataques, ele é mortal, né, esse sistema, ele foi utilizado pela equipe da Bélgica, né, na Copa do Mundo de 2018, né, onde o Brasil também jogou contra a Bélgica e teve muita dificuldade, né, para, para poder criar, né, principalmente jogadas ofensivas. Bom, vantagens e desvantagens desse sistema 5-3-2. Bom, é, as vantagens, né, é, tem uma segurança defensiva, né, uma forte segurança defensiva, né, porque fecha todos os corredores do campo, né, ele se baseia principalmente no conceito de não aceitar a igualdade numérica, né, ele sempre vai ter somente no ataque, se tiver, por exemplo, a equipe adversária jogando com 3 atacantes, ou até mesmo se ele colocar 2 atacantes de referência, né, dentro da área, com 2 atacantes de beirada, sempre vai ter superioridade numérica aqui. Se eles colocarem, vamos supor, num 4 e fizer, por exemplo, uma linha de início, né, de fase de construção com 3 jogadores, 2 zagueiros e um volante, com 2, com 2 meias, né, por exemplo, né, e se você colocar, por exemplo, mais um jogador de referência na área, né, cria-se uma situação sempre de superioridade numérica defensiva através desse sistema, né, e esse também é a vantagem, né, que sempre vão ter 8 jogadores, né, sempre vão ter 8 jogadores, né, que podem ter, por exemplo, quando se recupera a bola, né, variações, né, de combinações, né, uma variedade de combinações, ele permite isso, né, principalmente com saídas dos alas, né, saídas dos meias pelos lados, né, a infiltração, por exemplo, pelos lados, né, ou então em diagonal aqui, por exemplo, quando esses 2 atacantes vão supor, se estiverem abertos, se está em uma combinação aqui, bem simples, e essa bola, por exemplo, se está com esse meia, o meia do outro lado ele pode, ele pode se movimentar quebrando linha dessa forma, né, principalmente se a equipe adversária estiver em uma linha alta, né, num bloco médio, né, você consegue manter uma boa posta de bola, principalmente se você lançar, né, usá-las, né, um pouco mais para criar amplitude, né, porque você vai estar sempre com essas linhas, né, em amplitude e você tem como circular bem a bola com os meias e também, né, com os meio campistas, né, com esse volante também, gente, muito para circular essa bola de um lado para o outro, e isso colocando os alas numa condição de ataque, né, fazendo eles virarem alas, né, é fácil de alternar a marcação de defesa, né, você, por ter uma linha de 5 zagueiros, né, 5 defensores, é muito fácil de alternar, né, e aí você pode transformar, né, esse tipo de sistema de uma forma que ele é muito consistente defensivamente para também uma forma muito, muito ofensiva. Desvantagens desse sistema, né, primeiramente, né, a inferioridade numérica das laterais, porque você tem um ala, um volante e um zagueiro no lado. Quando se existe a aproximação, né, desse volante, você até consegue igualar numéricamente, mas se eles forem lentos nessa transição defensiva, e principalmente fechar corredor, você cria uma inferioridade pelo lado do campo, né, você vai ter essa dificuldade pelo lado do campo, né, você vai ter problemas na pressão, né, na pressão principalmente dos meias, né, que pode demorar para fazer esse balanço, né, principalmente se essa bola é vinda pelo corredor, né, se tiver esses dois, por exemplo, se a bola estiver nesse corredor, né, vinda em velocidade, se esses dois meias não forem rápidos na transição para fechar os espaços, né, cria-se uma dificuldade muito grande nesse tipo de situação de balanço defensivo. Se a equipa adversária, né, jogar com um atacante também é uma outra desvantagem, se ele joga com um atacante só, você vai ter, por exemplo, aqui, né, você vai ter, por exemplo, aqui, cinco jogadores, né, vamos supor se a equipa adversária está jogando lá num 5-4-1, por exemplo, né, vamos citar um exemplo, com um atacante só, você fica com mais quatro jogadores sem função, né, você não, você cria-se uma dificuldade em entendimento de quem marca quem, né, então é uma situação que você pode ter também de desvantagem. E a outra desvantagem é a dificuldade de chegar na linha de fundo. Essa é a dificuldade de chegar na linha de fundo, é uma desvantagem desse sistema 5-4-1, 5-3-2, perdão, 5-3-2. Nesse sistema 5-3-2. Bom, então aqui estão as vantagens e desvantagens do sistema 5-3-2, né, apresentados aqui na nossa, é, na nossa tabela tática. Como eu te falei, né, eu já tinha colocado já, já tinha feito já um outro vídeo falando sobre o sistema 5-4-1, e agora falei sobre o sistema 5-3-2. São bem parecidos nessa questão, principalmente defensiva, né, é onde você vai também poder assistir, eu vou deixar pra vocês aqui o card pra você poder acessar esse vídeo, também pra você ver a diferença, né, desses dois sistemas táticos. Se você gostou desse vídeo, né, inscreva-se no canal, que você vai ter muitos outros vídeos sobre sistemas táticos, onde falo de vários sistemas táticos, e também de treinamento de futebol. Então inscreva-se, e eu te vejo numa próxima oportunidade, num outro vídeo que eu vou estar colocando aqui no nosso canal. Então até lá!